Olá, estudantes e professoras da EJA! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Hoje, nós vamos fazer a revisão das aulas anteriores. Vamos retomar os conteúdos que nós vimos? Não sei se vocês vão lembrar, mas os conteúdos que nós trabalhamos nas aulas anteriores têm a ver com a investigação. Nós vimos lá um detetive procurando pistas, né? E nós comparamos o trabalho do investigador com o trabalho do historiador. Nós analisamos fatos históricos e também analisamos notícias atuais. Nós pudemos perceber ao longo dessas aulas a importância que a comunicação tem nos dias atuais e também antigamente. Nós percebemos que a comunicação, e a partir de documentos, de histórias, de fontes, nós podemos recontar a nossa história. Além disso, também vimos alguns problemas que nós temos atualmente com os meios de comunicação. Devido a fake news, há problemas na insegurança das redes sociais e situações que nós devemos tomar bastante cuidado no momento em repassar informações e também em acessar sites, publicações e redes sociais. Vamos retomar lá, vamos ver nas imagens, alguns slides que nós vimos lá nas aulas anteriores. O primeiro, nós trabalhamos sobre as fontes históricas, né? Verificamos o que são fontes escritas, visuais, orais e materiais. Nós também vimos a evolução dos meios de comunicação ao longo do tempo, né? Como era antes a comunicação, como é agora. Nós vimos que isso mudou bastante ao longo do tempo e fez com que essa comunicação se tornasse mais rápida e fácil. Vimos também, numa das aulas, um assunto muito importante que são as fake news. Que são aquelas notícias falsas que são repassadas nas redes sociais, no WhatsApp, né? Que acabam fazendo com que as pessoas acreditem em mentiras. Também vimos algumas formas de nós prevenirmos esses boatos, né? Essas fake news, essas mentiras. Algumas informações que nos puderam, que fizeram com que nós pudéssemos refletir como evitar essas situações. Então, agora, para começarmos essa aula de revisão, eu vou pedir para que você pegue o seu caderno, anote lá a disciplina de história, a data de hoje e como tema dessa aula, escreva. Aula de revisão. Vamos lá? Aula de revisão. Aula de revisão. Aula de revisão. Então, vamos relembrar a aula que nós falamos sobre o papel do historiador. Será que o historiador, ele cria história, inventa histórias? Será que o historiador participou dessas histórias, vivenciou anos atrás do que nós vemos hoje nos livros de história, nas aulas de história? O historiador, segundo as nossas aulas, usa as evidências do passado, deixado pelos indivíduos ou grupos sociais, para construir o conhecimento histórico. Os vestígios, escritos, imagens, objetos, produzidos pelas pessoas em suas passagens pela terra, são chamados de fontes históricas. Então, o historiador não constrói nada do nada, do além, ele não tira da cabeça dele, ele não inventa. Ele traz as informações da história a partir de pesquisa. Ele pesquisa a partir de fontes que foram deixadas, de relatos que foram deixados, e a partir disso vai se criando um conhecimento histórico. Ele traz lá de histórias que foram repassadas de gerações e gerações, de materiais escritos, de fontes que são realmente fidedignas a situações que ocorreram em anos anteriores. Por isso, elas também podem ser comprovadas. Ele não simplesmente julga determinada situação do passado, mas ele traz provas de que isso realmente aconteceu através das fontes históricas. Agora vamos lembrar do que é realmente esse trabalho do historiador. O historiador, como eu já falei para vocês, não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada ou superada por novas pesquisas ou com a descoberta de novas fontes históricas. A partir das fontes históricas que aquele historiador traz e que ele faz a sua pesquisa, ele constrói uma versão do que aconteceu em determinado período da nossa existência aqui na Terra. Mas pode ser que é com outras descobertas. Às vezes a gente vê sempre nos jornais fósseis que são descobertos, que podem desvendar uma outra face da história. Documentos que são descobertos, que trazem algumas explicações para determinados fenômenos, situações sociais, que podem mudar essa versão da história. Então a pesquisa que esse historiador nos traz nem sempre é finalizada e concreta. Ela pode ser modificada, melhorada e transformada. Mas nós também vimos que quem faz a história não é somente o historiador. Vamos ver? A história não é feita apenas pelos grandes personagens, reis, generais, presidentes, mas por todos nós. Isso é, por pessoas como eu e você. Portanto, podemos dizer que todos somos sujeitos de história. As pessoas que viveram nos séculos passados, as pessoas de outras gerações, foram eles que construíram essa história. A história que nós lemos hoje nos livros de história. Assim como somos nós hoje quem estamos construindo a história da nossa sociedade. Nós somos sempre sujeitos da história. Nós quem fazemos a transformação da nossa sociedade. E somos nós quem estamos construindo a história dessa nossa geração. Então nós somos sujeitos dessa história que vai ser contada daqui a um tempo, lá para frente. E que vai ser traduzida pelos próximos historiadores. Nós vimos também sobre as fontes históricas. Vocês lembram o que são as fontes históricas? As fontes históricas são vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva a sua pesquisa e responda a questões referentes a ela. As fontes históricas podem ser escritas visuais, orais ou materiais. Então essas fontes históricas são documentos, objetos, relatos que se tornam documentos importantes para que a gente possa recontar a história. Esses documentos podem ser documentos escritos como mapas, cartas, visuais podem ser alguma pintura que traduzam o tempo da história, podem ser orais, relatos de pessoas que viverem em outros momentos da história. Podem ser materiais como moedas, baús, armários, que mostrem um pouquinho de como era a sociedade antigamente. Vamos relembrar cada uma dessas fontes? Nós vimos nas aulas passadas sobre as fontes escritas. E aí no slide você pode ver alguns desses exemplos aí. Tem uma fotinha de um jornal antigo, a foto de um documento, que pode ser um registro de nascimento, um registro de casamento, pode ser algum outro documento que foi lavrado em cartório. Os livros contam muito sobre as histórias antigas, relatam para nós como foram os acontecimentos da história. E as cartas, antigamente as cartas eram um meio de comunicação que era muito utilizado. Então ali eles contavam como era a rotina das pessoas, o que elas faziam, mandavam relatos do que elas iriam fazer, das suas expectativas. Então a partir desses documentos nós podemos hoje analisar como era a vivência dessas pessoas nos tempos mais antigos. Então cédulas de identidade, diários, que antigamente existia bastante aquela prática de se escrever diários. E a partir desses diários nós podemos ver como é que as pessoas se relacionavam, viviam, conviviam. As leis, a partir de leis antigas nós podemos ver como é que a sociedade se organizava, como é que as pessoas pensavam para organizar a cidade. Atas de reuniões, documentos, textos, livros, etc. Todas essas fontes escritas, que o registro foi escrito e nós utilizamos hoje para reescrever, para repensar a história de antigamente. Outra fonte que nós também já estudamos nas aulas anteriores são as fontes visuais. Vocês podem ver nos slides algum desses exemplos, né? As fotografias que nos mostram como é que as pessoas se vestiam, como é que elas se portavam, até o próprio estilo da fotografia, né? Da foto em preto e branco, né? Não são como hoje. Então contam como é que essa sociedade vivia antigamente. Nós também temos uma imagem ali que está com a bordinha vermelha ali que são as pinturas rupestres, né? São pinturas que as pessoas lá de muito tempo atrás faziam nas rochas, né? Que marcavam um pouco do seu dia a dia e que até hoje nós podemos utilizar essas fontes para poder descobrir como é que essa sociedade de antigamente vivia. Os mapas também nos contam um pouco da história, porque os mapas passaram por muitas versões. Então nós podemos ver como é que as pessoas de antigamente imaginavam ser o planeta Terra. Então fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Tudo isso nos mostra um pouquinho de como era a sociedade antigamente, como eram os pontos turísticos, né? Pelos cartões postais a gente pode ver a modificação desses locais que a gente conhece hoje. Será que eram iguais ao que nós temos hoje? Será que mudaram, né? Se a gente pegar uma foto de Curitiba hoje, será que é a mesma Curitiba de antigamente? Será que nós, se nós pegarmos a foto de uma família hoje, ela é como uma família atual? Será que a gente teve muitas modificações nesse desenvolvimento da história e da sociedade ao longo dos tempos? Então essas fotos antigas nos mostram como é que esses povos viviam antigamente. E nós não precisamos ter vivido nessa época para saber, porque essas histórias já nos trazem muitas informações. Outro tipo de fonte que nós estudamos foram as fontes orais. As fontes orais são aquelas informações que nos são trazidas a partir de entrevistas, conversas às vezes com pessoas mais velhas, né? Quantas pessoas aí têm histórias para contar dos seus avós, dos seus pais, coisas que aconteceram na sua cidade, que vocês ficaram sabendo, inclusive, a partir de relatos contados ali na roda de família. As brincadeiras, as cantigas de roda também nos trazem algumas das informações de como é que as crianças viviam antigamente, do que elas tinham medo, do que elas brincavam, né? Então, as lendas, né? Quantas lendas a gente conhece aí que antigamente existia um determinado fantasma, uma determinada aparição que aparecia naquela cidade? Tenho certeza que você tem algumas histórias assim para contar. Que são lendas, né? Que a gente na verdade não sabe se são verdade ou não, mas que são passadas de geração em geração. Mas que servem também para que o historiador possa recontar as histórias. Outro tipo de fonte que também nós estudamos são as fontes materiais. São aquelas fontes que a gente pode pegar, pode mexer, né? Então, ali na nossa primeira imagem, ali, tem uma múmia, né? Que mostrava como é que antigamente eles guardavam os corpos das pessoas falecidas, de grandes reis e imperadores daquele período. As roupas das rainhas, das princesas, mostram o tipo de vestimenta, né? Às vezes, determinado tipo da população vestia uma determinada roupa, uma outra classe vestia uma outra roupa, né? Isso mostrava como era a configuração da sociedade. As moedas, né? Nos mostram como é que aquele valor, aquela moeda, quanto valia em determinado período ou não. Algumas moedas eram feitas de cobre, outras de ouro. Elas também retratam, às vezes, imagens de pessoas importantes de determinada época, né? Que contam pra nós quem eram as pessoas importantes daquele período. E a gente pode resgatar e pesquisar quem são, pra verificar qual a importância delas pra elas estarem numa moeda. Temos também alguns potes e vasos antigos que mostram desenhos de determinadas épocas que registram histórias, que registram momentos de épocas importantes na construção do conhecimento histórico. Então, agora que nós já relembramos o quais são as fontes históricas, nós vamos ler juntos um texto. E nesse texto, vocês vão me ajudar a encontrar as fontes históricas que estão registradas ali. Vamos lá? Então, o texto começa falando assim. Quando eu nasci, meu pai buscou seu celular pra tirar fotos e fazer vídeos de tudo. E cheio de emoção foi para o hospital. Em seguida, foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e uma revista da semana. Tudo iria fazer parte do meu álbum. As primeiras visitas que eu recebi foram a dos meus avós. Eles escreveram uma carta com um depoimento sobre a emoção que tiveram quando souberam do primeiro neto. Quando eu fui pra casa, o meu primeiro passeio foi ao cartório. Meus pais foram providenciar a minha certidão de nascimento. Pronto. Desde então, sou um cidadão brasileiro. Esse texto mostra um pouquinho da história de um personagem. A gente não sabe quem é, né? Se é uma menina, se é um menino. Mas ali retrata algumas fontes históricas que foram utilizadas pra registrar esse momento tão importante do nascimento do nosso personagem. E eu vou pedir agora pra que você aí de casa busque nesse texto algumas dessas fontes históricas que foram citadas. Eu vou deixar o texto pra vocês agora na tela. Vou deixar um momento pra que vocês possam analisar e possam registrar no caderno de vocês. Vamos lá? Eu vou deixar o texto pra vocês aí de casa. Vamos lá. 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 e vamos lá. Agora vou convidar vocês para um jogo tão bem sobre as fontes históricas, Esse é um jogo de cartas, de dados, vai ser bem legal. Vamos lá? Primeiramente, vou passar para vocês as regras desse jogo. Então, o jogo é composto por 12 cartas de baralho, assim como vocês podem ver na imagem. Após o lançamento do dado, a carta referente ao resultado obtido será revelada. Eu vou jogar dois dados que vão ser mostrados aí nos slides, e a soma do resultado desses dois dados vai ser o valor da carta que nós vamos abrir. As cartas desse baralho apresentam imagens de fontes históricas. Então, dependendo da carta que eu for abrir, vai virar um objeto ou uma imagem referente a uma fonte histórica. A imagem obtida será classificada de acordo com o tipo de fonte, inserindo a carta no espaço correspondente. Então, depois que nós jogarmos os dados, verificarmos a carta a ser aberta, nós vamos classificar essa carta de acordo com o tipo de fonte histórica que ela se classifica. Se ela é uma fonte escrita, visual, oral ou material. Então, no decorrer do jogo, quando nós formos virando as cartas, eu vou pedir para que você escreva o tipo de fonte que aquela imagem se refere e o nome do objeto que saiu na carta. Vamos lá? Então, já estamos aí com as cartas na tela, e agora eu vou jogar o dado para ver qual é o resultado que nós vamos obter e qual carta nós vamos virar. Então, vira, eu joguei o dado e esse é o resultado, 4 e o 1. Então, vamos fazer a conta ali, 4 mais 1 é igual a 5, né? A gente pode ver que tem 5 bolinhas ali em cima dos dados. Vamos virar, então, a carta número 5. Olha lá a imagem que apareceu na carta 5. Essa imagem traz moedas antigas. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, já vimos agora quando nós retomamos o conteúdo também, essa mesma imagem. Será que essa imagem das moedas se refere a qual tipo de fonte histórica? Será que ela é uma fonte escrita, fonte visual, oral ou material? Para quem lembra da aula anterior, vai ficar fácil. Vou deixar alguns minutinhos para que vocês possam escrever o nome ali, moedas, e dizer ao lado qual é o tipo de fonte que vocês acreditam que elas se referem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí, qual foi a sua resposta? As moedas fazem, são parte de as fontes materiais. Então, quando você escreveu aí no seu caderno, imagino que você tenha escrito a palavra moedas e fontes materiais. Confere? Vamos para o próximo? Vamos jogar o dado novamente. Vamos ver o resultado que vai sair? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nos dois caiu o número 6, a quantidade 6. Vamos fazer a conta agora de quanto que vai dar o resultado de 6 mais 6? Se você aí já tem facilidade na matemática, já viu que 6 mais 6 vai dar 12. Então, agora nós vamos ter que virar a carta 12 lá do nosso baralho. Vamos lá? Carta 12 saiu a foto de um jornal antigo, né? E nós vimos que os jornais antigos trazem bastante informação a respeito de um outro período, né? Que as pessoas vivenciaram, manchetes, notícias de fatos que aconteceram na sociedade. Então, esse jornal, será que ele se classifica como qual tipo de fonte? Já não vai, mas dá para colocar na fonte material que a gente já colocou uma das cartas. Será que ele é uma fonte escrita, visual ou oral? Vou pedir para que você coloque no seu caderno a palavra jornal e ao lado classifique que tipo de fonte ele se refere. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele não é oral. Ele não é só uma imagem para ser só uma fonte visual. Ele foi contado por alguém, mas ele foi registrado no papel de forma escrita. Vamos para o próximo. Vamos jogar o dado de novo. Girou o dado e agora o que nós temos é a quantidade 2 e 1. Qual será o resultado dessa conta? 2 mais 1 igual a 3. Vamos virar agora a carta número 3. Carta número 3 mostra para nós uma fotografia antiga. Será que a fotografia é qual tipo de fonte histórica? Só sobrou duas ali. Será que ela é uma fonte visual ou oral? Vamos fazer de novo lá no seu caderno. Escreva fotografia e ao lado escreva se ela é uma fonte visual. Então agora novamente você vai pegar lá no seu caderno e registrar fotografia e escrever ao lado se ela é uma fonte visual ou se ela é uma fonte oral. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que você colocou? Será que você colocou em fontes visuais ou fontes orais? A fotografia não é contada, né? Não é... a gente não fala por si, né? Ela é uma representação, uma imagem, uma representação visual. Então, nós vamos classificá-la como fonte visual. Agora, a última jogada do nosso jogo aí, né? Do nosso jogo de cartas, né? Vamos jogar o dado e vamos ver qual é o resultado que nós vamos obter. Vamos lá? Então, agora nós temos o número 4 e a quantidade 3. Isso vai resultar no número 7. Então, vamos virar agora a carta número 7. Vamos ver o que nós temos. Aí, na imagem número 7, tem uma criança com um radinho, né? Fazendo uma entrevista com o avô, né? Perguntando, entrevistando, né? O que será que ela se refere? Qual o tipo de fonte? Agora, vai ficar bem fácil, porque a gente sabe que só tem um espaço lá na nossa tabela. O que é que vocês podem considerar a entrevista? Já está bem fácil, então, acredito que vocês vão colocar aí no caderno de vocês a única fonte que sobrou, que são as fontes orais. Vamos inserir lá? Né? Entrevistas nas fontes orais. Eu vou deixar um tempo para que vocês façam esse registro no caderno de vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Agora que nós já resgatamos da aula passada as fontes históricas, eu só vou relembrar com vocês alguns pontos bem importantes que nós já vimos anteriormente também sobre as fake news e lembrar quais são os passo a passo, quais são as dicas para que a gente não caia em questões mentirosas, não repasse informações que não são verídicas, né? Vamos ler lá nos nossos slides quais são as informações que nós temos para que a gente não caia nessas situações. Está escrito lá, boatos no celular. Não acreditem em tudo que você lê na internet. Não tem fonte? Não repasse. Busque a fonte original. Quem publicou? Cheque o histórico. Confira a data. Muitos adjetivos? Desconfie. Pesquise outra fonte. Leia a notícia inteira. Está em dúvida? Não repasse. Essas são informações muito importantes para que quando você receba um texto, uma imagem, lá no seu celular, eu sei que muitos de vocês utilizam o celular, para que vocês não repassem algumas informações que por vezes são enganosas, mentirosas, que podem trazer inclusive danos para as pessoas, né? Então, sempre cheque a informação antes de passar para outra pessoa. Verifique se tem alguma outra informação que justifique, que confirme, né? Vai pesquisar no Google, pede para alguém auxiliar você para verificar se essa informação é verídica ou não. Olhem lá também se tem uma fonte. Será que foi um jornal confiável que passou essa informação? Será que essa informação tem cunho científico? Será que os pesquisadores pesquisaram isso e realmente é uma informação verdadeira? Pesquise lá se essa fonte é original, se não distorceram as palavras, se não distorceram as imagens, se não alteraram algumas situações. Leia a notícia inteira. Tem gente, às vezes, que eu sei, que tem preguiça de ler a informação até o final e acaba repassando informações que não são verdadeiras. Então, depois de nós retomarmos essas questões e verificarmos as dicas que foram deixadas, eu vou pedir para que vocês fiquem sempre atentos ao que vocês compartilham. Siga as dicas e orientações que nós já vimos nas aulas passadas e retomamos hoje e mergulhe na internet, navegue na internet com segurança, trazendo tanto segurança para si quanto para o outro. Eu te espero na próxima aula com conteúdos novos. Até lá! Tchau! Tchau!